Fala, rapazes, beleza? Ufa, aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo que eu vou mostrar pra vocês os youtubers antes do canal deles Bom, eu tô aqui no Facebook porque o Facebook é o melhor lugar, tipo, pra vocês verem esses negócios, né? Então, mano, isso daqui, antes que todo mundo fale que eu era cowboy, não É porque eu tava no terceiro colegiado, no terceiro colegiado eu tinha trote, tá? Ó, essa foi a época que eu criei o canal Ó lá, esse dia aí era de emo, velho, esse daí era de emo Os caras escrevem na mão, Pikachu Ó, aqui, ó, não dá pra ver tão bem Aqui, ó, meu Deus, uma galera meio mais mágora, velho Nossa, engordei um monte com o YouTube Olha aí que cabelo de bozo, olha aí que cabelo de bozo, velho Nossa, olha aí que cabelo de bozo Nossa senhora Olha aí, o de cabelo liso Ah, liso não, né? Liso entre aspas Liso entre aspas Agora vamos ver o Sr. Anthony Anthony Souza Vamos ver o Sr. Anthony Vai, lá embaixo, lá embaixo Lá embaixo, porque agora o cara está com esse cabelão, né? Esse cabelão gigante Quero ver antes do YouTube, antes do YouTube Vamos ver Olá, sou o Cásio Olá, sou eu, Sr. Cásio Quero gravar Pokémon Tô brincando, meu amor Amo o Cásio Ó, mas o Cásio também era bem mais magro, mano Pra vocês verem como o YouTube, mano Ele engorda os produtores, velho Porque, mano, você fica o dia inteiro, tipo Sentado, tá ligado? Então, mano É, mano, é foda, tá ligado? É foda, é foda Nossa, mano O Cásio era muito mais magro Olha isso Olha Ó o Cásio dele, tipo Você disse Pokémon? Você disse Pokémon? Ah, mano Eu desisto do Cásio, cara Eu desisto do Cásio Ó o Cásio aqui, ó o Cásio aqui Olha aqui, olha aqui Ah, mano Agora vamos ver o Luiz O Luiz não deve ter tantas fotos O Luiz é aquele cara que apaga as fotos Mas só essa imagem aqui vale por tudo, Luiz Só essa imagem aqui vale por tudo, Luiz Olha, cara apaga Nossa O cara apaga as fotinha Nossa O cara apaga as fotinha Nossa O cara apaga as fotinha Meu Deus Vamos ver o Luiz Agora No Instagram Vai, no Instagram Ai, carrega o Instagram Aqui é com o canal Ô, Instagram Você tá de sacanagem com a minha face? Aê, aê Aê Aqui Aqui o Winerson Ó o Winerson Também, mano Tipo, ele não engordou tanto Mas, mano Tipo, você vê como que o YouTube engorda Tá ligado? Agora eu quero ver o senhor Resende Será que ele marcou o Resende? Aqui, ó O senhor Resendível Nossa, o Resende posta a foto Que é uma caraca Que é uma caraca Vamos lá Embaixão Lá Embaixão Aqui é com o canal Aqui é com o canal ainda Eu vou ver antes 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 de tudo começar Olha que carinha de... Ai Tá, vamos lá Ó Aqui já é antes do canal Aqui já é antes do canal Ó a carinha dele de beira a ola Ó a carinha dele de beira a ola Ó Aqui também é tipo, mano Bem no canal Nossa Ó eu e ele aqui Tipo A gente tinha matado aula esse dia Meu Deus do céu Mas é isso, galera Isso aí são os youtubers Tipo Eu queria mostrar pra vocês Antes do canal Se tiver que eu grave mais vídeos assim Deixem nos comentários Beleza? Não, não Vou ter que mostrar mais umas fotos do Pedro Tem uma... Meu Deus, mano Tinha uma foto dele mexendo na piscina Que era a primeira foto do Instagram dele Mas beleza, galera Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixa aquele likezão maroto aí embaixo Se inscreve no canal Me segue no Twitter No Instagram E no Snap E é isso aí, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês E...